O Departamento de Planejamento e Gestão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso realizou um café da manhã com membros da Administração Superior e servidores da instituição, alusivo ao Outubro Rosa, Movimento Internacional de Conscientização para o Controle e Diagnóstico do Câncer de Mama. A equipe do departamento estava vestida de rosa, uma forma de chamar a atenção e alertar as mulheres quanto à doença. Nós aproveitamos esse momento de uma ação afirmativa no mês de outubro. A equipe é relativamente nova, assumimos agora no começo do mês e era uma oportunidade para a gente estreitar as nossas relações, apresentar a equipe nova para a Administração Superior e reafirmar a importância do Outubro Rosa, da prevenção, que o momento é agora. Os dados são alarmantes. Em 2019, são estimados 56 novos casos de câncer de mama a cada 100 mil mulheres. É preciso ficar alerta aos principais sintomas da doença. Caroço endurecido, fixo e indolor, pele avermelhada ou parecida com casca de laranja e alterações no mamilo. Fique atenta, faça o autoexame e vá ao médico regularmente.